Música 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 совсем E aí E aí E aí então quando faz toda a população mau gésse veste trás de mim ser a animação e dançar toda a cara e burro clique em lente de reggae faça o meu nome e tudo mais famílias mais não parece até Deus te faz Deus te faz O meu nome nosso sempre que a música é só o tombe Sul a mais a dança não não desícades ou não desícades vão mais vamos mais forte e loura a mais menos costos e o cara sempre em simplicidade e não só trombe e não mais ages E não só de xa Mó A Móa 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma A CIDADE NO BRASIL Se façam de você Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, alô, alô Olha o velho, olha o velho